Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados gratuitamente para você. Curta também a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita gente bacana já curtiu a página, vale a pena conferir, e o melhor, é de graça. Bom, vamos resolver a questão número 39, que fala sobre princípios de contabilidade, que é no segundo exame de suficiência 2015, prova de bacharel. Vamos resolver ela aí juntos. 39. De acordo com a resolução CFC número 750 de 93, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso, e em seguida assinale a opção correta. Aí no item 1 fala que os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante dos universos científicos e profissionais do país. No item 2 fala outra coisa, no item 3 fala outra, no item 4 fala outra, e no final você tem que encontrar a sequência correta. A letra A fala que a primeira é falsa, depois verdadeira, depois falsa, e a última é verdadeira, e daí por diante. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem assim. Esse tipo de exercício você tem que pegar, pausa o vídeo, ler um por um desses itens, e vai marcando aqui do lado. Se você acha que é verdadeira, você marca um V. Se você acha que é falsa, você marca um F. e ler esses quatro itens aqui, e vai marcando aí, julgando verdadeiro ou falso. No final você vê a sequência correta, né, e marca uma resposta. Eu vou pedir primeiro para vocês pausar o vídeo e tentar resolver na sua casa. Tenta fazer sozinho, né, de acordo com o seu conhecimento, e depois a gente vai conferir a resposta juntos, e vamos analisar item a item, para ver o que é certo e o que é falso. Mas primeiro tenta resolver, depois eu volto e a gente faz junto. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Tava fácil, tava difícil. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o item 1 primeiro. O item 1 fala que os princípios da contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científicos e profissionais do país. Bom, segundo a resolução do CFC, número 759 de 93, de que trata a questão, constituindo os princípios de contabilidade aplicados no exercício do profissional contador, o item 1 é verdadeiro, porque os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científicos e profissionais do nosso país. Exatamente como diz o artigo 2º da resolução do CFC 759 de 93, eles fizeram copiar e colar, tá igualzinho lá na norma, então tá correto. Se você tem alguma dúvida, digita aí no Google, resolução do CFC 750 de 93, você vai conseguir baixar a resolução, que é totalmente grátis, e dá uma lida aí que você vai aprimorar bastante seu conhecimento aí nos princípios de contabilidade. Mas aqui eles fizeram copiar e colar, ctrl-c e ctrl-v, então está correto. No item 2 diz que os princípios de contabilidade representam as normas essenciais que determinam a ética no comportamento profissional. Aí já é errado, né gente, é falso. Porque segundo o artigo 1º aí da resolução do CFC nº 803 de 96, fala que este código de ética profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade, quando no exercício profissional e nos ações selecionados à profissão e à classe. Então o item 2 diz que ele é falso, porque a questão visa a resolução do CFC 759 de 93, e o enunciado referido item concerne da ética da profissão, no caso em outra resolução conforme aplicada acima. Eles misturaram aqui, fizeram uma mistura, uma salada de frutas aí, né, misturaram uma norma com outra, está totalmente errado aí o item 2. No item 3 fala que os princípios de contabilidade definem o valor justo como base universal para mensuração inicial para todos os componentes patrimoniais. Isso aqui também é falso aí, né. Se você ler o artigo 7º aí da resolução do CFC nº 759 de 93, fala que o princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelo valor originais das transações, expresso em moeda nacional. Então o item 3 é falso, porque de acordo com o que determina o artigo 7º da resolução do CFC nº 759 de 93, as transações devem ser registradas pelos seus valores originais, e não inicialmente pelo valor justo. Aqui na questão ele fala que o princípio de contabilidade define o valor justo como base universal para mensuração inicial, quando na verdade a gente tem que fazer o registro pelo valor original, né. É um dos princípios da contabilidade básico aí, né. É sempre fazer o registro pelo valor original, no caso. Então, não é o valor justo, né. Até porque isso pode ocasionar, posteriormente, seu registro inicial, utilizar o valor justo. Então, daí está errado aqui, né. Vamos usar sempre o princípio do valor original. O item 3 está errado aí, falso. Vou analisar agora o item 4. Os princípios de contabilidade concernem a contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. Aqui está verdadeiro, né. Bastava ler o artigo 2º aí, da resolução do CFC nº 759 de 93, fala exatamente isso, né. Que concernem, pois, a contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. Basicamente fizeram copiar e colar aí também, né. Está corretíssimo. Então, a gente vai ver que o primeiro item era verdadeiro, o 2º falso, o 3º falso e o 4º verdadeiro. Portanto, aí, gabarito letra C de contabilidade, Corinthians. Eu recomendo você estar assistindo outras aulas do Contabilidade TV que fala melhor aí, né. Nessas aulas eu explico melhor como é que funcionam os princípios de contabilidade. Aqui foi uma leitura muito técnica, muito copiar e colar da norma, né. Tem uns vídeos aí que eu já fiz aqui no curso gratuito de contabilidade que eu consigo explicar de uma maneira mais simples aí os princípios da contabilidade para você poder entender melhor. Vale a pena conferir. Essa questão aqui veio muito de coreba, copiar e colar. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de questão. Mas, né, está aí então a resolução dela. É importante estar conhecendo os princípios da contabilidade pois sempre cai no exame de insuficiência e cai em concurso público. Agora vamos resolver as próximas questões aí. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer aí em responder. E, né, fique com a paz de Deus aí, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!